E aí E aí E aí E aí Xel Sevarão, Eduardo, tendo em conta o teu largo espectro de ação no mundo do espetáculo barra comédia se tivesse escolher uma, qual seria a vertente da tua carreira artística que escolherias fazer para o resto da vida? E já agora, não tens vontade de sair um pouco dos projetos de grupo em que te encontras inserido e apostares numa performance a solo e em nome próprio, que fosse TV, rádio, cinema, stand-up, etc? Olha, boas perguntas, sim senhor, Xel Sevarão Eu gosto muito do palco Gosto muito do palco Não posso fazer teatro tanto quanto gostaria porque no teatro trabalha-se muito e ganha-se pouco Portanto, na stand-up comedy, por exemplo, ganho muito e trabalho menos É a mesma tua oposta E é palco à mesma Portanto, eu gosto muito de fazer teatro Mas na stand-up, que eu nunca faço um stand-up comedy puro Pois tu tens sempre uma guitarra na mão Não é uma guitarra Onde é que nós vamos ver um stand-up sem guitarra na mão? Ah, mais ou menos Sabes que... Não, sabes que isso aconteceu recentemente Foi um regresso ao passado Aconteceu recentemente Quando fiz um... No São Jorge fizemos uma coisa que era a construção Em que o Salvador, Martinha, o... O Luís Franco Bastos O Vâncio e o Bruno Estavam todos a preparar um novo sol Todos eles já o estrearam E estar na estrada e não sei o quê E eu era o único que estava assim um bocadinho... Não estava a pensar em fazer nenhum sol tão depressa Aliás, o meu último sol parece... É para aí de dois mil e... Sei lá, dois mil e onze Estás a ver? Exato Sete anos Já Então me testes nisso Com o propósito de fazer um espetáculo Um espetáculo E eu fui com eles E foram eles que disseram Ah pá, Madeira, aproveita Isto é fazer material novo Sim Escrever material novo Aproveita para fazeres uma coisa diferente As pessoas estão à espera da tua cena Com a guitarra E o Madeira O gajo sempre bem disposto para cima Faz uma cena diferente Faz aquela cena que tu sempre quiseste fazer E o princípio é aquilo costume imenso Porque tens que mudar o chip É uma outra persona Tens que encontrar outra persona É, tens que fazer... E foi um bocado pelo... Por uma coisa que a idade me tem dado Que é um bocado dos olhos, se quiseres Um bocado... Contestatários As coisas estão mal As coisas que as pessoas fazem mal E então comecei a entrar por aí Não sei o quê E na verdade tenho Tenho a Gênesis já comigo Tenho para aí 40 minutos Do sol que eu irei fazer em breve E que será uma coisa muito diferente do normal Se calhar sem a guitarra Sem a guitarra Aliás, não sei se foi o Bruno Que me deu a ideia de Eu entrar com a guitarra Pousar a guitarra Antes de começar Blá 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 Depois vou para pegar na guitarra Mas não sei o quê Ah, não sei o quê Ah, não sei o quê E no fim vou-me embora E não toco nada Porque a guitarra de facto é uma imagem de marca tua em palco Sim, foi uma coisa que eu sempre... É uma bengala É uma bengala É uma bengala com cordas É uma bengala É uma espertezazita que eu faço Porquê? Porque eu sei transformar aqui depois também a meu favor A atrapalhice que eu também tenho Natural Os nervos que eventualmente tenhas Os nervos eu capitalizo a meu favor Exato E portanto aprendi um bocado a defender-me assim Mas a gente também tem que sair da nossa zona de conforto E se calhar isso tu estás a dizer Poderá ser o futuro Eu agora ainda vou fazer Até... Talvez até ao verão Uma torneca com o Manel Sim, vocês dois estão aí em paros É uma coisa em dupla Sim, mas é uma stand-up em dupla Tem resultado muito bem Nós já fizemos para aí 30 cidades Vamos fazer outras 30 Aliás, nós vamos chamar agora esta nova fase da tour Never Ending Tour Never Ending Tour Eu já tenho desafiado o Manel Também para isso Ele está na hora dele sozinho Se lançar em stand-up Está mais do que preparado Mas sabes que o problema é que Normalmente no stand-up Tu tens que escrever o teu próprio material É quase condição sine qua non Quase E o que o problema do Manel É que ele não tem essa capacidade de síntese da escrita Percebes? Não tem porque nunca a trabalhou Sim E portanto nesse sentido é muito difícil Porque tu depois quando estás No stand-up Quando estás a fazer textos de outros Não és tanto Sim, sim, sim Por muito a bom ator que sejas Não te sai Não é uma cena tua Que estava cá dentro E que tu tinhas que dizer às pessoas E portanto é por isso que eu acho Que ele tem medo de arriscar Mas está na hora Ele também tem que ser da sua zona de conforto E eu acho que ele é capaz Ele é bem capaz disso Peregrino Para o Osório Qual é a minoria que devia estar representada Num maluco beleza? Isto é tudo uma cagada Isto é uma frase tua, não é? Tudo é uma cagada Adoro os teus bonecos como Manel Alegre E Lobo Antunes no 5 para a meia-noite Não é uma pergunta É mais uma observação Miquel Antunes Boas, Eduardo Alguma vez tiveste algum tipo de contacto com o Jorge Jesus? O que ele tem a dizer da imitação espetacular que fazes dele? O mesmo pergunto para outros personagens que tão bem representas Então, fazia algum episódio? Já tive Com o Jesus sim Com o Jesus Eu faço o Jorge Jesus para aí há 10 anos Foi nos contemporâneos Há mais de 10 anos Para aí há uns 12 Nos contemporâneos Quando ele surgiu Quando ele foi para o Benfica Primeiro ano Portanto, talvez há uns 11 anos Foi quando eu E fui logo convidado lá na altura Tipo, é pá, isto tem que ser o Madeira a fazer Foi o Nuno Lopes que disse Isto é o Madeira que tem que fazer isto Eu na altura, fogo Estava ali E ninguém tinha feito? A questão é que Não, na altura ninguém tinha feito É que agora é muito fácil Levitar o Jorge Jesus Porque tenta a ti como referência Mas isso é normal Eu não acho nada mal Eu também me inspirei noutras pessoas Para fazer outras imitações O que é certo é que eu começo ali a fazer o Jorge Jesus A coisa corre bem E tornou-se uma espécie de chique fininho Ou seja, o chique morreu e volou-se Tão cá aquela Exatamente Tão cá aquela O Jorge Jesus Eu vou fazer um espetáculo Se não me faço o Jorge Jesus As pessoas ficam tipo É Não fez o Jorge Jesus Sim Portanto Mas eu encontrei o Jorge Jesus E o Jorge Jesus disse-me Foi na boa Já estive com ele em várias ocasiões E o que ele me disse Quando foi do Benfica para o Sporting O que ele me disse foi Agora já não gozes tanto comigo Claro que continua Exato Claro que continua Exato O que eu acho extraordinário do Jorge Jesus que tu fazes É que tu esticas aquilo Ao linear de Não há ninguém no mundo que possa falar É que tu Dá-me a ideia que tu no início eras mais calminho Sim, sim E depois foste ok Vou ainda mais Jorge A jesuar A jesuar mais o próprio Jesus E agora todas as palacas Ou todas as palavras Sim, sim Tem uma calinada É impressionante Claro que Às vezes o humor Assim O humor é muito Principalmente quando é o humor de imitação É caricatura Sim É como os gajos que fazem o desenho Não podem fazer O nariz grande O nariz As orelhas muito maiores Estamos a fazer uma caricatura Nós vamos A nossa caricatura é assim É às vezes pegar um pequeno defeito E aumentá-lo tanto Mas é que tu aumentas de uma maneira O Jorge é de uma escala Que é Se fosse o gajo da caricatura É já fora do papel Este daí Este daí já sai do papel Sim, também é verdade Mas tem graça Até onde este gajo vai esticar Porque é um exercício do caraças Cada palavra tem uma calinada Sim, sim Cada palavra tem uma calinada É quase uma língua nova É quase uma língua nova Exatamente Ricardo Pedrosa Faria Olá a todos Eduardo Acha redutor Está a tratar por você Oh Ricardo Está a tratar por você O senhor Acha redutor Associaram-no quase sempre aos bonecos Osório, o DDT Vê-se até ao final da carreira Neste registro de imitações De apresentadores de TV E concorrentes de reality shows Não, Ricardo Não Lá está Na realidade O que Isso é só uma parte Pequena da minha carreira Que funcionou muito bem Aliás É mais visível É mais visível O que aconteceu Foi que eu Com isto Aconteceram-me coisas estranhas Sabes que eu não sou um ato de formação Foi sendo aos poucos Também como tu Como eu Como tu Foi sendo aos poucos Chamado cada vez mais Até o momento em que de repente As portuguesias quase sou ator Mas não sou Só ator Eu na verdade Começaste como guionista Não é? Sim Comecei como guionista Escrevi muito Fiz muita stand-up comedy Vivi muito Só disso Pronto Tive muita coisa Gostava de ter sido músico Nunca tive Não tenho Os conhecimentos para isso Mas é uma coisa Que faz sempre parte Dos meus espetáculos Estava com a guitarrinha Sim E aquela maneira de coisa O que é que acontece? O que acontece é que eu Neste momento Depois deste tempo todo Que estive a fazer isto Eu se calhar Estava a me apreciar Fazer coisas diferentes E esta é talvez A altura Em que eu vá fazer Uma coisa qualquer Tens a grande desculpa Não estás a fazer nada Pá, tenho que fazer Uma coisa diferente Ah, nada Vou fazer uma coisa diferente Mas Isto é Pergunta clichê Mas fazeres um papel Completamente sério Zero Zero comédia Zero comédia Zero comédia Ainda não te apareceu Esse convite? Já Já me apareceu O convite O mais desconcertante De todos Foi para fazer Uma peça De um autor Muito Hermético Uma coisa muito Pedadona No Teatro Nacional Uh Eu na altura Mais sério que isso? Eu pensei Eu pensei É bem assim Isto é A porta apanhada Está uma câmera Quem é que te convidou? Opa Onde é que isso surgiu? Como é que viram em ti Um ator Pé-se Foi um ator Pedro Giestas Sim, sim Pedro Giestas Pedro Giestas Que me encontrou Noner Aham E disse Que é um estudo de gravação É um estudo de gravação E que me disse Epá, que tempos que andava Para falar contigo Tenho um Um projeto Uma peça Que eu acho Que tu devias fazer Não tem nada a ver com comédia Uma coisa séria Dois atores Uma coisa Eu acho que tu eras um tipo Que fazia aquilo bem Porque as pessoas Precisam de ver Que tu és um ator Que saís fora do Desse registro Só daquele registro Que as pessoas te associam E depois explicou uma peça Disse-me ao autor E não sei o que Depois eu fui ver melhor Estou fúdico Estou fúdico Acho que quando chegar lá Não está Lá está Não é uma coisa Que eu ponha de parte Na altura Era impossível Não se concretizou Porque não podia Mil merdas ao mesmo tempo Absolutamente impossível Porque aquilo existe Para aí dois meses Sim De ensaios Também não ias ganhar Grande Espingarda Não ia ganhar Grande Espingarda Há pouco estávamos a falar Da comédia Não dá dinheiro em Portugal Mas aí seria mais Pelo desafio Era E era para o prestígio Dois meses de ensaios Um mês Em cena E 500 euros no bolso E 500 euros no bolso E maçãs de atua Maçãs de atua Maçãs de atua Mas se calhar Ficava Enchia-me a alma Eu gostava de te ver Sim Um dia deste se calhar Eu já fiz coisas A malta associa muito à comédia Como tu sabes Sim mas tu já tens provas De várias vezes Que fazes os dois registros Muito bem Eu por acaso Só tenho andado No território da comédia É pá mas é tão fixe Quando tu consegues Porque estás a tourear O teu público A malta está à espera Vamos lá ver o Eduardo Madeira Estão sempre à espera E de repente E se tu conseguis Tutoriar o público Desta é a parte Eu acho que já o consegui Fazer algumas vezes É pá Enganas estás a ver Porque elas estão à espera É um desafio brutal É um desafio muito chique Por acaso estou Olha tenho um desafio para ti Isto não é publicidade Acaba por ser Mas pronto Oral Oral é Eles não estão a pagar para isto Nós é que recomendamos este jogo Este jogo chama-se Oral Oral Melhor nome de sempre Para um jogo certo? É Vamos jogar o Oral Para além de um jogo É uma das opções Nos sites de pornografia Exatamente Ora aí está Oral joga-se em grupo Estou a piorar isto não estou É um jogo social E que basicamente desafia As pessoas a tentarem Desenhar as respostas De outras pessoas A algumas questões Vais perceber como é que isto joga Há um tabuleiro Imagina que estamos aqui Os três a jogar Isso é giro A ideia é giro Estamos aqui um tabuleiro Há aqui um baralho com cartas Cada carta tem uma questão E vocês têm as letras A, B, C e D Esta pergunta vai ser feita Vamos supor a mim E vocês vão tentar adivinhar Qual era a resposta que eu daria Sendo que os dois me conhecem Esta questão Em função das opções A, B, C e D Então vou aqui Baralhar E aqui uma questão Ocalhas É esta Convida para jantar Eu por acaso Esta já li É do jantar Esta já tinha li Espera aí Vou aqui outra Numa outra situação Já tinha li Esta pergunta Então vai esta Se pudesse viver Portanto Se eu pudesse viver Durante um dia A vida de outra pessoa Qual escolheria A Presidente da República B A de um jogador de futebol C A de um monge tibetano Ou D De uma pessoa do sexo oposto Portanto O que é que vocês acham Que eu escolheria D Como? D D Uma pessoa do sexo oposto E tu? Sim, D Talvez Eu escolheria D E vocês não me conhecem E se sintam bem Mas eu escolheria D Eu sei porquê Agora A questão é Tu também escolhias D A de um monge tibetano É pá Para um dia Para um monge tibetano Deve ser uma ganda seca Não, monge tibetano Deve ser uma seca Um dia todo a ser monge tibetano O que é que o monge tibetano faz durante o dia? Pois É pá, mas é assim Imagina Se for o Presidente da República Durante um dia E se for um dia Tem que ser um dia do Caraças Um dia que ele vai conhecer o Papa Pois, exatamente Agora um dia Se for um dia Em que tu estás a receber Os membros dos partidos todos No Palácio do Bem Porque já estava agendado Mas um jogador de futebol Imagina que era a final da Taça dos Campeões Era do Caraças Incrível Portanto, ali entre o Sim A, B, C Entre o C e o D Mas ser uma mulher durante um dia Se calhar levá-nos a perceber uma série de coisas Isso também é verdade Mas tinha que ser uma gaja boa Tem que escolher Não quer ser uma mulher Uma Uma boa zona Tinha ser uma boa zona Ou ia ser uma gaja qualquer Qualquer Não é com uma gaja qualquer Peço desculpa Uma gaja banal Uma gaja Não Eu ia ser uma gaja Queria ser uma Sara Sampaio Não? Eu estou a pensar nisso Eu não sei se queria ser uma ganda bomba Queria ser uma Mia Califa Podia ser a Mia Califa Uma Mia Califa Mas já depois de ter feito aquilo que fez Ou durante aquilo que fazia Para quem não sabe quem é a Mia Califa Eu não sei se ela não se divertia mais A Mia Califa Para quem não sabe quem é É uma pessoa com Sim Com muita bagagem Muita bagagem Muita bagagem E E muito dotada 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 E parece uma É uma regular É uma gaja normal Sim Normal Gira Até quando mete uns óculos Fica com um ar inteligente Fica com um ar bem inteligente Simpática Simpática Eu não sei se gostava assim Tu eras capaz Ok Preferias ser a Mia Califa Ou a Presidente da República Não sei Não sei O país de ponto assim é tão bom Preferias ser a Mia Califa Ou o Presidente da República E repara Até vou-te ajudar Ou o Cavaco Silva Não é um Presidente da República qualquer Não Se és o Cavaco Silva ou a Mia Califa Não Se me disseres assim Não Se me disseres assim Preferias ser o Marcelo ou a Mia Califa Talvez preferias ser o Marcelo por um dia Se me pudesse tipo Cavaco ou a Mia Califa Mia Califa Mia Califa Ela por aquilo que viu Vi Ela não se queixa Ela até está a curtir Ela tem alegria no trabalho Mas Mas Mesmo assim Estás a ver o tipo de questões que há aqui Lá está Lá está Isto vai longe Não é Esse jogo é incrível Mia Califa Vou comprar esse jogo Não precisas que eu vou-te oferecer Não, não Vou-te oferecer o jogo Tenho ali um jogo para ti Eu ia comprar Não, não, não Vou-te oferecer a questão De te oferecer este jogo Não, é porque é muita gira a ideia A ideia é muita gira Pá, e se bem que isto é Estive a jogar isto no fim de semana Com seis mulheres E que tal? Foi giro, foi interessante Alguma Não, porque há tantas Nós Há outros dilemas Que nós discutimos Exatamente É pá, como vocês fizeram neste momento E dilemas até Da vida De conceptuais Sim E surpresas, não é? Tipo que Queria, tu eras capaz de ser isso Não, exatamente Tu preferias ser o Entendes? Imagina que Tu estás a jogar com seis amigas Não vou-te dizer que foi esse o caso E uma delas dizia que Eu preferia ser a Mia Califa Sim Lá está Havia um silêncio Constranjador Havia Já pensavas a olhar para ela de outra maneira Já pensavas a olhar para ela de outra maneira E pronto Yeah Isso depois tem uma coisa Que tu nunca chegaste a explicar Isso tem uma espécie de mapa Sim Onde as pessoas vão ganhando Vão progredindo Vão progredindo É o tabuleiro, sim E depois há uma parte no tabuleiro Em que tu não podes ganhar Então tens que responder coisas Que vão contra aquilo que tu achas Ok Porque há ali uma zona Em que tu não podes cair Se não voltas para o início Ok Então tens que ser contra Ok E depois tens que justificar isso Ah tens que argumentar Sim Ou seja Acabas por dizer depois Ah só respondi isto Porque não quero ir para trás Sim Mas é interessante também por isso Mas de qualquer forma Mas de qualquer forma Ele por exemplo Tens que apontar num papel É Há aqui um tabuleiro Há um tabuleiro Nós temos as palavras As letras A, B, C e D E depois mostramos Ok Exatamente É isso É para não estar Uma pessoa depois pode Não, não, não Tu mostras Há uma carta que mete-se em cima É giro É muito giro Portanto este jogo está à venda No site da Majora Majora.pt E também na FNAC exclusivo Portanto é um jogo recomendado Pelo Maluco Beleza Como bem Tem tudo a ver com as perguntas Que às vezes aqui surgem No Maluco Beleza É por isso que recomendamos Este jogo Jogo oral Vamos a mais uma perguntinha Ou duas Já estamos com uma hora aí Qualquer coisa A malta queixa-se Que eu estou sempre a fazer Uma hora e vinte É sempre a perguntar ao Marco Que horas são Que horas são Já devia ter aqui um relógio Mas eu gosto de perguntar ao Marco Quantas horas passaram Mas isso não é fixe Se tivessem um relógio Serias policial É, exatamente Miguel da Silva pergunta Saudações dos malucos Beleza e Eduardo Madeira Eduardo Sei que este verão Sei que fizeste este verão Não, verão passado Sei que este verão Houve Lá está Um ou outro espetáculo Do Cebola Mall Mas infelizmente Não tive a oportunidade de ver A minha pergunta é Há perspetivas de darem Mais espetáculos em breve Se sim Quando Aonde Deixa-me só dizer Que eu vi em direto Estava em casa Muito Vi o No Hot Times Alive Estava a ser transmitido O palco média No site O que eu me ri O que eu me ri Da vossa Atuação Épica Sim Não sei se foi a última Atuaram mais Não, foi a última Foi a última E aquilo foi épico Foi, foi Corrige-me se estou enganado Foi épico Senti ali uma energia Havia pessoas a chorarem Havia pessoas a chorarem Na assistência Havia pessoas tipo E eu tipo Aí, calma Calma Não somos assim tão bons Não somos assim tão mal Exato Exato A gente vai-se embora Calma Temos de chorar É pá, assim Eu acho que Cebola Mall Não é um projeto Que tenha acabado É um projeto Que Na realidade É um projeto É com os ursos Também é um projeto Que nunca acaba Que se quer que nunca começou Que nunca vai Sim É uma coisa que hiberna E depois volta E na verdade agora Houve o convite Para irmos ao Nós A live Sim Ao palco No meio de nós A live Numa das noites É pá E nós achámos Isso faz sentido Curiosamente Eu estava Foi a única exceção Que eu fiz Às filmagens Portanto estive um mês Em Viana de Castelo A fazer o tiro e queda Ok E vim cá Para fazer o nós a live É pá E eu estava com aquele cabelo Com aquele corte de cabelo Ah, estávamos cá É que não estávamos Exatamente Com aquele penacho Exatamente Agora estou-me a recordar Pois O que é que acontece Acontece que Pá, não podia estar Com uma indumentária Mais estranha Para um regresso A cebola mau Depois é isto É isto Isto é a cebola Ah, e fizemos uma coisa Que é que já fizemos Algumas vezes Mas aqui achámos Que fazia sentido Que é Atuámos com banda O que O que Ganha uma dimensão Ganha uma dimensão De música De rock Não, houve aqui momentos Rock'n'roll pur Rock'n'roll pur Rock'n'roll pur E foi muito fixe Foi muito fixe Por acaso foi Foi épico Como eu digo Foi épico E eu estava a ver isto em casa É pá, eu estava a delirar Eu estava a delirar a ver isto Sim, sim, foi muito fixe Portanto, isto nunca vai acabar Não respondeste Nunca vai acabar Nunca vai acabar Estavas a ver Não, estava a ouvir O som Precisamente o som Está o som Clássico Clássico Portanto, estás a ver É uma coisa que Lá está Estava a ver um convite É óbvio Que se calhar A gente já não está numa Porque na altura Foi isso que Foi isso que nos fez travar Quando a gente entrou Naquele circuito Queimas das fites E aí E aí E aí E às tantas Estávamos estourados E coisa E pensámos Isto começou por uma brincadeira E de repente É um business Louco Estamos a ver aqui Imagens de 2018 E eu acho que a primeira O vídeo que eu estava a colocar Há pouco Era de Eram vocês No Levanta No Levanta E Henrique Já foi Já estávamos praticamente A parar com a coisa Portanto, isto será Nós éramos músicos Nós éramos músicos Sim E portanto, isto será De 2004 Para aí Sim E vocês já estavam naquela Já estávamos naquela Já foi Já foi Só que o já foi Continua a passar Na verdade Os polamols Terão a fazer 20 anos Se não fizeram já Terão a fazer 20 anos Mas tem que fazer um concerto Os 20 anos Os polamols Sim Vamos a mais uma Não é propriamente Uma efeméride Não Não é propriamente O tipo das coisas Que as pessoas Quero recordar Não é Vamos a mais uma pergunta Do Da Dona Batalhoca Se havia muita Badalhoquice Nos concertos de Cebola Mol É a pergunta Que a Dona Batalhoca faz E se imaginavas Ter uma carreira Do Manuel João Vieira Não Sabes que Na verdade Havia Badalhoquice Nos concertos de Cebola Mol E havia muita loucura Muita loucura mesmo Mas Depois Depois as vidas Acalmaram um bocado E mudaram É o que eu digo Aquela maluca Ali era uma loucura Mesmo muito selvagem Às vezes Muito Artcore quase Andávamos muito na estrada A gente fazia muitos espetáculos Nós experimentámos a cena Do rock and roll Sem sermos Verdadeiros Roqueiros Vivemos toda a loucura As tours Os concertos cheios Os excessos Os excessos também O Manuel João Vieira Não O Manuel João Vieira É mesmo aquilo O gajo é mesmo aquilo Ele não Se bem que ele não é só aquilo Que também é curioso Não Curiosamente Ele na verdade A formação dele é como artista plástico Ele é um grande artista plástico Muito respeitado no meio Muito respeitado no meio E é realmente um incrível pintor E toca um bocadinho melhor que vocês E toca melhor que nós E canta melhor que nós E tem uma cultura musical Se calhar até melhor que nós Se bem que o Filipe De nós dois O Filipe Na verdade o Filipe fingia Que tocava mal Sim Eu tocava mal E continuo a tocar mal São gajos que nunca aprimorei Tenho muita imaginação E muita capacidade de inventar coisas Falta até a técnica Falta uma técnica Mas pronto A gente Cada um lá está Cada um joga com o que tem E eu na verdade A criatividade Compensa a falta de Técnica De técnica Agora O Filipe não O Filipe fingia Que tocava mal Para acompanhar a cena Para estar Ele tinha mais trabalho Ele tinha que fazer um downgrade Ele tinha Enquanto Estava a fazer uma cena O upgrade Para ver se passava Ele estava de facto A fazer um downgrade Porque o Filipe Tem ainda hoje Tem uma banda Que é os Lâmina Que é metal Muito conceituada Em que ele toca baixo Curiosamente Tem também Uma coisa Uma formação de jazz Onde eu já uma vez participei Que é uma coisa absolutamente Alucinada Mais alucinada ainda Que se bola mó Que é A favola da medusa A favola da medusa A favola da medusa E é que é Free jazz Free jazz Free jazz No limite Do free jazz É Completamente Completamente Eu fui uma vez Um dos espetáculos Que eu fui ver A favola da medusa O Teatro da Barraca Que bom Não mostrou Sim sim Estavam para aí Oito pessoas na sala E quatro Saíram a mãe Portanto estás a ver a cena Eu quero tanto ver isso E diziste esse projeto A favola da medusa Sim eu creio que eles Eles já gravaram Dois ou três discos A favola da medusa Eu tenho que convidado o Filipe aqui É incrível Favola da medusa Está metido em coisas que Pronto só Favola da medusa É para melhor Melhor nome de sempre Para uma banda Sim sim Logo a seguir a cebola mó Como é lógico Favola da medusa Não O que tens aqui é outra coisa Não não A favola da medusa Bucolique Melancolique Sim Vou pôr aqui já a meio Quando já deve estar E ele toca o que? Ele toca Toca vários instrumentos Guitarra Baixo Neste momento não está a tocar nada Só temos isso num canal E nós não estamos a ouvir esse canal Isto é tão alternativo Que eles não põem isto em sério E põem no canal errado Nós não conseguimos ouvir isto Então olha Procurem A favola da medusa Não há outro vídeo Deixa eu ver A favola da medusa O O Racking por Nossa Senhora da Agrela Ah sim sim Por aqui já no meio Sim Isto fez inclusive parte Da banda sonora De uma série Que o Filipe Que o Filipe Que era esta Onde eu participei Ah E o Filipe Não, não escreveu O Filipe realizou Esta série Com a Ruef E com Este ator Que é Mas passou onde? Passou Nicolau No canal quê? É Nicolau Passou onde? No canal quê? No canal quê? Ah Era uma série muito fixe E isto é a favola da medusa isto Artamente conceptual Uma louca viagem na maionese Mas isto é bom Isto é bom Isto é bom Isto é bom Vou obviamente falar da favola Ah lá está a UEF Vou obviamente falar sobre Sobre a favola da medusa Quando tiver aqui o Filipe Logicamente A pergunta vem da Rita Ferreira Esta Eduardo desculpa Eu não gosto de ti Mas Um grande mas Admira imenso o efeito que tens do público E forma maravilhosa como as pessoas reagem ao teu humor A pergunta é esta Sentes que terias o mesmo sucesso Fruto da tua forma de fazer humor Ou na verdade é sempre necessária toda uma equipa Ana Bola Gabriela Barros Joaquim Monchique Manuel Marques Pedro Luzindo etc Para o fazer nascer Eu não sei se isto é uma crítica Eu não sei se ela Eu não sei se a Rita está a ser corrosiva com esta Eu não gosto Não Não Assim Ela não gosta de mim Mas é possível não gostar de ti Quanto muito não gosta Não Não gosta do meu humor Do teu humor Eu penso que é isso Ela Mas admira Isto é tão simples como tu Não gostares de um músico Mas admiras o gajo encher estádios Estás a ver? Sim Não gosto de David Matthews Band Não gosto de David Matthews Mas o gajo O gajo enche estádios E tem uma banda E toca com uma banda incrível Não sei o que Eu creio que é o que ela está a dizer É que Não gosta do meu humor Do teu tipo de humor Do teu tipo de humor Nada contra Estás bem com isso Vives bem com isso Mal seria se viveses mal com isso Sim Agora O que ela acha é que Percebe o efeito que eu tenho no público E que as pessoas reagem ao meu humor E depois pergunta-se Seria igual A minha forma de fazer humor Se não tivesse envolvido numa equipa Se tivesse que fazer sozinho Ah ok Mas eu já fiz muita coisa sozinho Na verdade É só aqui Lá está É as pessoas associarem mais calhar Sim Porque é mais visível Que aparece na televisão A parte de Mais à parte até De como ator Neste tipo de programas E não sei o que Do que se calhar Ao stand-up Ou outros programas Inclusivamente Um agente bobo Rita Ferreira Se calhar Se mergulhares a fundo Num agente bobo Verás Verás o que está ali Ou seja Vais reforçar com certeza A tua opinião A tua opinião Não gostar de mim Ana Cláudia Teixeira Olá Lorde E Eduardo Grande convidado Eduardo Qual foi a personagem Que mais horas demorou a ser caracterizada? Adorei a sua imitação Do Nuno Markel Epá De facto Epá É igual É igual E já agora Qual o seu comediante de eleição? Uma ótima conversa Muito obrigado Ana Bom São várias perguntas Sim O que demora mais tempo Na caracterização Eu creio que é Ou precisamente O Lobo Antunes Ou Manuel Alegre São dois personagens Que demoram muito tempo A caracterizar? Na caracterização? Sim sim Manuel Alegre E o Lobo Antunes Quatro horas cada Porque ficas transfigurado Completamente Sim sim Será que aparece aqui Madeira Agora As outras perguntas Qual era a do Markel Sim O Markel é das mais incríveis Há inclusivamente um momento Há inclusivamente um momento Em que o Nuno Markel Estamos aqui a ver o Não mas isto não é Isto foi o inicial Ah é? Ou os mais recentes Ah este não é Isto não é Isto não é Uma versão Não tão carregada Não tão carregada Não Tem que ser Um mais É isto Orçamento de Estado 2018 Ou pode ser isto Não também não é Também não é Não também não Não há Não há Não há Eduardo Não há Eduardo Madeira Com o Não há Não há Estava aqui o Luobi Com o Não É assim Na realidade O que é que acontece Acontece é Por exemplo o caso Do Nuno Markel Eu não sei Agora a última pergunta Já te digo Já te digo No caso do Nuno Markel Foi uma coisa que resultou muito bem Adorou Só dizer que O último comediante Ah agora que é o meu Qual é o meu comediante de eleição Olha eu tenho a sorte De trabalhar Com Ter trabalhado E ter Parcerias com comedientes Que eu Admiro muito Colega Isto é Isto é Colegas meus Que É assustador Desculpa lá É assustador Isto é assustador Porque se tu Serras assim Um bocadinho os olhos Estou a seguir A serrar um bocadinho os olhos O teu Markel É mais Markel Que o Markel Percebe Percebe É extraordinário Pai E depois apanhas 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 Espetacular De volta à questão Então dos comediantes Dos comediantes Eu tenho a sorte É óbvio É óbvio Que todos nós Temos a referência Do Herman Dos Matipa É pá Não vale a pena Estar a entrar para aí A minha sorte É Trabalhar com Colegas Que eu Muitas vezes Estou a olhar para eles E estou a dizer Sacana Quem me der a ter Se deu a inventar isto Para a mãe Tá bom E isso acontece muito Com Contigo Até Com o César Mourão Com o Bruno Estás a ver Aquela malta Com que eu trabalho Com o Salvador Martinho O Franco Bás Malta com que eu tenho trabalhado Se calhar o Mão Chico também É malta com que eu estou O Manel Malta com que eu estou a trabalhar Às vezes E estou a dizer Eu gostava de ter tido esta ideia Quem me der Esta merda Ser minha E não é assim tão difícil Só que não me lembrei Mas mal seria Se isso acontecer Ou seja Ainda bem que as coisas Geniais E extraordinárias Estão assim Diluídas em muita gente Tenho muita sorte Porque muitas vezes Estou com malta Com amigos A trabalhar E não sei o que E estou maravilhada A pensar assim Cabrão Chateu agora Uma tomboa Tomboa E portanto É a inveja boa É a inveja boa Na verdade É a pena Não ter sido eu a ter a ideia Mas ao mesmo tempo A dar o valor À ideia Porque é muito boa E portanto Na verdade Os meus comediantes Favoritos São os meus colegas Meus amigos Que trabalham comigo O meu pai também É um comediante É sério? É Também gosto muito Quando ele está numa Qual é a formação dele? Vem de que área? Não O meu pai teve Teve negócios Durante muitos anos E pronto Foi empresário Mas ele foi militar Fora de Portugal E teve muitos negócios lá E depois Viemos para Portugal Depois português Não é? No China Guiné-Bissau Guiné-Bissau E então Ele tem uma espécie Uma espécie De crocodilo Dandy Percebes? Ele foi Caçador de caça-grossa Nos tempos em que Isso não era Sequer um problema Não era sequer um problema Aliás Ele caçava Caçava caça-grossa Lá fora Em África Há 40 anos atrás 50 Para vender À Chanel E às Tudo errado Tudo errado Tudo mal Tudo errado Tudo mal Como é óbvio Hoje em dia Isso É Descaste a ter Cabeças de animais Em casa? Não Ele não Ele não Eu acho que o meu pai Não tinha nenhum prazer Naquilo Era uma coisa Era business Depois percebeu Depois quando veio para a Europa Acabou Mas percebeu que Percebeu que Aquilo foi uma época Sim Como é óbvio hoje em dia Não faz sentido nenhum Nem sequer usar péls Nem matar bichos Para vestir roupas De bichos Aliás Não faz quase sentido Matar bichos Sem nenhuma coisa A não ser Comer Com a questão da alimentação Pois E eu acho que Ele percebeu Que ele não fazia sentido Aliás Ele é Completamente amante Dos animais Tem Um pai tem pai e oito cães Eu nem sei quantas coisas É que o meu pai tem neste momento E gatos Só que é aquele homem assim Duro É um durão Adaptado ao seu meio ambiente Ao meio ambiente Que o rodeia É um crocodilo E saca da faca Sim Ainda hoje A saca da faca E a tira a faca E a faca fica espetada A dois centímetros A tua orelha Eu acho que estamos mesmo A fechar aqui as perguntas Deixa-me só aqui checar O que é que Esta aqui é daquelas difíceis Qual o momento mais difícil Que já tiveste na tua carreira Perguntou Carlos Santos Já tiveste Atravessido o deserto Toda a gente teve O que é 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 que é